Bom dia, bom dia! Bora, bora, né? Paro, ralha! Cê tá doido! De novo? Quanto paga o YouTube? Cara, muito pouco. Não tem que postar muito. Postar muito e ter um alcance muito foda, né? Mas... Tudo é feito de tentativa, né, véi? Tava vendo um corte, o Toguro posta cinco vídeos por dia. Foda-se! Grava, junta e puf e manda. A cada quatro horas e meia, ele sobe um vídeo, né? Dá praticamente isso aí. E então, é necessário tentar, né? Correr atrás. Bora pra cima. Não sei se eu vou ter conteúdo não, mas bora botar pra moer, véi. Tava de grana. Fala, tropa! Bom dia, bom dia! Segunda-feira o pau tora! Caramba, hein, véi? Tudo de novo. Vamos repetir tudo de novo. Mais uma semana cansativa, produtiva. Final, gente, sabe, né, véi? Mas bora pra cima, né, parceiro? Pode desanimar, não. Ficar duro. Tudo de novo? Tudo de novo! Tá, louco? Mete marcha, mete marcha, mete marcha. Foco, 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 foco. Galera perguntando aí, perguntando, pedindo pra eu fazer um vídeo falando por que que eu vendia a Kansas. Cara, é... Eu não vendia a Kansas, certo? A Kansas dela tá com a minha mãe de novo, era dela. Ela tinha comprado a estrada e aí ela me deu a Kansas, né? Eu mexi todo na Kansas e tal. A gente viveu aquela etapa da Kansas, né? E aí ela decidiu que chegou um momento que, ó... Sinal escolar. Decidi o momento que, ah, não tá bom, eu vou querer a Kansas de volta. Você quer a estrada e eu pegar a Kansas? Porque questão de posição, de tamanho dela, peso da moto, enfim. Foi uma série de fatores aí que levou essa troca, né? Essa devolução aí da moto. Mas tudo organizado, sem problema. Então eu não vendia a Kansas, na verdade eu fiz foi trocar ela com a minha mãe. E nessa troca, eu consegui pegar ela. Cara, muito nova a estrada, muito bonita mesmo a estrada. Anda bastante. Ela, de fato, ela segura 100 por hora e verdadeiramente, né? 100 por hora. Pra mim, rendeu bastante mesmo. E as viagens estão sendo bem mais produtivas. Eu consigo fazer aí rolês mais longos aí. Que são de 50 minutos, uma hora no máximo. Eu consigo, aqui na região, chegar bem longe. Então, pra mim foi bem mais satisfatório. Eu realizei a vontade e mostrei pra todo mundo que é possível customizar uma Kansas de uma forma bem agressiva. porém, dentro da legalidade, né? Não tendo problema com polícia. Tanto é que nós rodamos, rodamos, rodamos. Certo? Até chegar nesse momento aí. No mais, eu agradeço a oportunidade de ter andado nessa Kansas desse jeito. Porque até então, até pra mim, isso era uma novidade, né? De ver na internet e tentar produzir alguma coisa dessa forma. Então, ali foi alterado o tanque, enfim. E eu vou fazer um outro vídeo mostrando pra vocês, no papel mesmo, o que foi trocado e o que foi... Eu vou imprimir um desenho dela, uma foto dela, e vamos trocar ideia em cima. O que foi trocado e o que eu gastei. O passo a passo tá aí no canal, na playlist da confecção dessa moto aí, beleza? Então, no mais, é isso daí. Com a galera que me acompanha aí. Tamo junto!